Uma inspiração para o OM, inspira Consciência sobre o fluxo Glória entrando e saindo de você Observe o fluxo Veja se não te parece contínuo ou em precortar Sol Hum Com um rio correndo através das suas narinas Observe o fluxo do prano Sol Consciência nesse continuado movimento Para dentro, 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 para fora, 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 para Sol. Am. Observe a natureza de seguir nessa agômana grava. Sempre seguindo. Sempre seguindo em direção ao mar. Sol. Am. Sol. Am. Muita consciência nesse movimento. Quando toda hora está passando, 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 passando. Sol. Am. Sol. Am. Observe a natureza de ficar sempre agindo. Sempre acontecendo. Já. Um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo. Um monte de coisa ao redor. Sol. 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 Am. Tome consciência dessa natureza de muitas coisas acontecendo em sequência. A coisa A acontece. A coisa B acontece. A coisa C acontece. como um entregador de jornal numa bicicleta. Leve a sua consciência para um entregador de jornal numa bicicleta. Pedalando. E atirando no jornal. Pedalando. E atirando no outro jornal. E assim. Vários jornais sendo atirados. Um após o outro. Pedalando após pedalar. Sol. Calma. Tome consciência do processo. De uma coisa vir logo após a outra. Sem pausa. Tome consciência dessa gona de pita. Grava. Uma reunião no trabalho. Sair para almoçar. E resolver um negócio no banco. Depois voltar e ligar para a filha. Depois voltar e resolver outra coisa no trabalho. Sempre uma coisa em cima da outra. Encavalada. Tome consciência dessa agenda sem espaços. Dessa agenda totalmente conectada. O evento A no B. O B no C. O C no D. Tome consciência do fluxo do plano. Sol. Sol. Observe como essa meditação tem pouco espaço entre uma frase e outra. Sol. Sol. A cada instante uma nova informação. A cada momento um novo momento. Sol. 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 Consciência no fluxo do plano. Sol. Observe você. Um final de semana. Pitão. Sábado de manhã. Cinco da manhã. Andar de bicicleta. Sete da manhã. Ir para o clube. Oito e meia. Jogar futebol com as crianças. Dez. Onze da manhã. Ficar na piscina com a filha. Onze e meia. Meio dia. Vambora galera. Temos que ir para o almoço na casa da tia. Meio dia. As duas. Almoço na casa da tia. Dois da tarde. Vambora galera. Tem a apresentação da outra filha na escola tal. Dois e meia. Às quatro. Apresentação. Quatro. Às cinco. Momento de sorvete com as crianças no parque. Cinco. Volto para casa. Porque tem um campeonato acontecendo na TV. Cinco às sete. Ficar com a esposa. Sete às oito. Resolver o negócio do trabalho. Oito às nove e meia. Meditar. Fazer meditação. E etc. Nove e meia. Dormir. Que amanhã. Tem que acordar às cinco da manhã. De novo. Sou. Consciência. Na vida. De executivo. Do capitalismo. Do produtivismo. Sou. Observe. Essa natureza. Constante. Como uma máquina. Sempre. Produzindo. Sempre. Ativa. Sempre. Capitalista. Sou. Consciência do fluxo do prano. Nesse instante. Observe. Observe. As sensações. Se elas são agradáveis ou desagradáveis. Relaxe. Tome consciência agora. de uma pessoa fazendo tai chi no parque. Sou. Um. 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 mandato da expiração ao outro movimento. Sempre. Inspirando. Se movendo em uma direção, assim que a expiração vem, se movendo em outra direção. Um fluxo contínuo, subsequente de prana, passando, expandindo a caixa torácica, abaixando o diafragma, retraindo, relaxando o diafragma, e incendindo a caixa torácica. Meia hora, uma hora, duas horas fazendo tai chi, fazendo vinyasa yoga, apenas seguindo a respiração. Como um rio correndo docemente, cachoeira abaixo, passando pelas peles, descendo, alguns momentos passando um pouco mais rápido, alguns momentos passando um pouco mais devagar. Desobserve essa dinâmica da gravidade, os objetos adiante. No rio, ele vai encontrando um caminho para chegar ao mar. Sempre com essa natureza. Sempre com essa função. Tome consciência do fluxo do prana nesse momento. Observe como está dentro de você, como está fora de você, tudo o que está dentro de você faz parte deste momento. Tudo o que está fora de você faz parte deste momento. Inconsciência. Uma situação onde você vai para um lado, resolver um negócio, um detrano, uma repartição pública. Aí uma pessoa chega e diz que você tem que ir para outra, outro escritório, outra oficina, outro atendimento. Aí você vai lá, aí depois você chega lá, aí a pessoa te manda para um outro, aí você fala, mas eu já fui lá, aí o cara fala, mas você vai ter que voltar para lá, que isso daqui não está carimbado. Aí você fica indo completamente desnorteado, zonzo, perdendo tempo, sem precisão, sem consciência, gastando muita energia, procurando resolver uma questão e se sentindo frustrado. Por aquela coisa que era para ser tão simples, chegar ali, pá, pum, você ficar sendo jogado, feito botada quente para um lado e para o outro, sem ter clareza do como resolver aquele assunto, aquela burocracia, aquela burocracia. Por isso, observe sua consciência nesse instante, veja o seu estado, observe o fluxo do plano, veja o que acontece e suavemente retorne sua consciência ao rio que corre. Corre com doçura, facilidade e o abaixo. Para o executivo, que corre de um lado para o outro, inclusive no final de semana, com uma agenda, sem nenhum espaço. Para a pessoa na repartição pública, na burocracia, correndo de um lado para o outro, tentando resolver um assunto e levando uma sorra burocrática. Observe o mesmo fenômeno em diferentes modulações, a mesma agônia, aparecendo em três modulações diferentes. Tome consciência globalmente do seu sistema nesse instante, perceba a necessidade do fluxo. Perceba quando esse fluxo é benéfico. Veja se você está escravo de terminar um livro e ter que começar outro logo em seguida. Veja quais são as suas escravidões diante do tempo. Veja se sentindo espremido. Veja se sentindo sem espaço diante do tempo. Veja a consciência de qualquer coisa que o seu sistema te mostrar nesse instante. e deixe haver fluxo como um rio, onde tem áreas em que o fluxo ganha velocidade, e ainda assim chega ao marco. Sol... Am... Pouco mais de consciência e confiança no fluxo que uma hora acelera, outra hora desacelera. E, ainda assim, o Divino fecha a conta. Vai chegar no mar. Sol... Consciência ao redor. Relaxe totalmente. Qualquer esforço, relaxe, relaxe. Deixe que os seus punhos pesem um pouco mais sobre os joelhos. As mãos fiquem leves, como punhos. Fazendo com que seus ombros ganham espaço. Punhos pesados. Palmas leves. Coluna ganhando espaço. A partir desse inteligente equilíbrio do punho pesado e da mão leve. Sol... 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 Contingham... Seis... Amém. 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 Aum Chante, 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 Aum. Aum Chante, 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 Aum.